Me nome é Godô Escobar Prata ou Promo Ela veio aqui pro meu cartel Correr risco e provar do meu mel Nós é pique lá, casa de papel Só senti por vários que tão no céu Nós só anda com os furo adaptado O nosso importado é blindado Se atrai pelo jeito posturado Disfarçado e o corpo tatuado Vida louca, acelera o coração Tipo em nós, nós toca o robôzão Nós é o pobre Escobar do novo século Isso aqui não é sério, então leva a sério Dançando me chama de é o patrão Eu te dou banho, te dou perrion Festa particular é na minha mansão Só que a panga de raça que faz proteção Cuidado que a gente é o perigo Proteção tá ligada a Jesus Cristo Te evoque, nós incomoda os bico A Midyaz pergunta como nós tá rico Foda se o sistema opressor A telinha só divulga caô O da Tênia só falou que não sabe Nós é sangue, favela, respeita Os mandrake O uísque é a guarda e criminoso Mas é o dono da noite, não brinca com fogo Fica sabendo que é sem envolvimento Mas gasta dinheiro e é sem sentimento O uísque é a guarda e criminoso Mas é dono da noite, não brinca com fogo Fica sabendo que é sem sentimento Mas gasta dinheiro e é sem envolvimento Tamo junto, tudo nosso, nada deles Tenta, vai ficar sem P DJ Teu Ela veio aqui pro meu cartel Correr risco e provar do meu mel Nós é pique lá, casa de papel Só senti por vários que tão no céu Nós só andamos com os furos adaptados O nosso importado é blindado Se atrai pelo jeito posturado Disfarçado e o corpo tatuado Vida louca, acelera o coração Tipo de nós, nós toca o robôzão Nós é o Pablo Escobar do novo século Isso aqui não é sério, então leva a sério Dançando me chama de é o patrão Eu te dou banho, te dou perião Festa particular é na minha mansão Só que a panga de raça que faz proteção Cuidado que a gente é o perigo Proteção tá ligada a Jesus Cristo Te evoque, nós incomoda os bico A Midyaz pergunta como nós tá rico Conta se o sistema opressor A telinha só divulga caô O Datena só falou que não sabe Nós é sangue, favela, respeita os mandrake Nós é sangue, favela, respeita os mandrake Whisky é a guarda e criminoso Nós é o dono da noite, não brinca com fogo Fica sabendo que é sem envolvimento Nós gasta dinheiro e é sem sentimento Whisky é a guarda e criminoso Nós é dono da noite, não brinca com fogo Fica sabendo que é sem sentimento Nós gasta dinheiro e é sem envolvimento DJ Teu 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 Ideologia, sexo e crime Nós conquistamos, não compramos na vitrine Mari Juana, Bucanasia, Morena Tô tipo Hulk e fiquei fortão na cena